a própria Elizabeth Taylor que estudava eu vi a vida da Judy Garland nossa senhora essa eu vi também nossa senhora eu não passei por isso não foi sacrifício você acha também que isso foi muito estofo da tua mãe porque de repente essas pessoas também é isso, eu acho que a falta dos pais não só a falta ou talvez a coisa assim você vai ser o que eu não fui e você vai ser o arrimo da família porque nós somos pobres é sua responsabilidade uma menina como Chile e Tempo com aquele talento a coisinha mais linda você vai resolver a nossa vida achei assim achei maravilhoso essa mulher depois de um tempo não quero mais não lembro exatamente o que ela foi fazer eu sei que ela foi estudar e ela teve um filho maravilhoso, o Julian Tempo que depois dirigiu clipes e tudo então assim tchau 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 Obrigado.